Fuga Conhece nos assuntos de turma, não entende bem a postura dos adultos e começa a perceber as contradições da vida moderna. Mas quem é essa escritora que conhece tão bem o universo dos adolescentes de hoje em dia? Veja só, ela vai falar um pouquinho mais sobre a experiência dela para você. Eu sou Luana Schneiderman, eu sou autora do Fuga e estou aqui para falar um pouco sobre esse livro, sobre mim. Eu nasci em São Paulo, cresci em meio a cidade, no universo que é bem o universo do livro que eu escrevi, do Fuga. Sempre escrevi, quis ser escritora, também quis ser artista, dançarina, fiz faculdade de dança também. Mas logo eu me encontrei em duas paixões, na paixão da escrita e na paixão da docência. Eu sou professora de português há 20 anos em escolas particulares de São Paulo. Adoro trabalhar com isso e adoro trabalhar com o ensino fundamental. Adoro dar aula de escrita para criança e adoro trabalhar com literatura para criança. Além do Fuga, eu tenho dois outros livros publicados, um infantil e um de contos para adultos. E para mim não existe muito essa distinção entre o que é literatura para adulto, infantil ou para jovens. O Fuga conta a história de uma menina, a Marina, que é uma menina que aparentemente está tudo bem na vida dela. Mas ela está numa festa e de repente nessa festa ela começa a sentir uma espécie de um desespero. Ela se olha no espelho, ela não se reconhece e ela começa a ter uma vontade muito grande de sair correndo desse lugar onde ela está. E nessa vontade de sair correndo no lugar onde ela está, tudo o que ela vê em volta parece talvez fútil, bobo, sem sentido. Ela não se encontra e ela decide que ela quer fugir para encontrar a felicidade. E essa felicidade não está lá onde ela está. E o livro vai contar um pouco a trajetória dessa menina que decide se despedir da sua casa, do seu pai, da sua vida, à procura de uma cidade, à procura de um lugar, à procura de um universo onde talvez ela possa se sentir melhor. Se sentir melhor eu acho que é principalmente se sentir mais verdadeira, mais de acordo com aquilo que ela é. Esse livro é completamente inspirado pelos meus alunos e alunas adolescentes e por aquilo que eu como professora vejo neles. Às vezes são alunos que têm uma vontade de lutar por um mundo melhor, por direitos, por igualdade. E ao mesmo tempo também são alunos que muitas vezes estão muito angustiados, estão muito deprimidos, estão sem ver, enxergar um sentido no mundo, estão muito assoberbados pelas redes sociais. Então uma coisa que angustia muito a Marina são as fotos nas redes sociais, as curtidas e etc. E toda essa angústia no meio de tanta imagem, de tanta aparência, ela também fica sem saber o que ela é. Então esse livro, essa trajetória da Marina, que vai falar com a amiga, que vai andar pela cidade, que vai para a praça, que vê a rua, que anda pela rua, que se observa, procura de si mesma, no fundo é a história desses adolescentes que eu vejo procurando a si mesmas. As ilustrações do livro estabelecem um diálogo dinâmico e vivo com o texto, fazendo com que o jovem se reconheça nos traços da ilustradora Catarina Bessel, que nasceu em 1984 em São Paulo. Arquiteta, formada pela Universidade de São Paulo, ela colabora com o jornal Folha de São Paulo. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre fuga. O aluno poderá se identificar com as angústias de Marina e de seus amigos, assim como a linguagem usada pela autora, que se aproxima muito da linguagem usada pelos adolescentes. Os alunos irão acompanhar Marina em uma aventura de autodescobrimento, percebendo que todos estão conectados por angústias parecidas e necessidade de pertencimento. Ao entrar em crise, a personagem Marina decide deixar tudo para trás. Por esses motivos, a história de Marina reúne momentos ricos para a abordagem dos temas, conflitos da adolescência, sociedade, política e cidadania e encontros com a diferença. A reflexão sobre essa história pode contribuir para o letramento literário de estudantes do oitavo e nono anos do ensino fundamental, além de incentivá-los a exercer a capacidade de descentração, considerada importante na construção da autonomia e na aquisição de valores morais e éticos. Outra contribuição da obra é permitir que o leitor entre em contato com o trabalho de uma jovem autora contemporânea, conforme recomenda a BNCC. Pré-leitura Apresente a capa do livro e pergunte aos alunos o que a capa, a ilustração e o título sugerem. Proponha a um aluno que leia em voz alta o texto da quarta capa e peça aos outros que relacionem o texto lido com a ilustração da capa. Esse livro permite múltiplas leituras e temos certeza de que você, professor, possui um repertório rico para abordar as questões que o texto suscita. Assim, tomamos a liberdade de sugerir atividades de vários componentes curriculares para você explorar ainda mais o texto em sala de aula. Todas elas estão em consonância com o que recomenda a Base Nacional Comum Curricular que prioriza a formação de um leitor fluidor. Este leitor deve ser capaz de reconhecer diferentes maneiras de ser, pensar, reagir, sentir e, pelo confronto com o que é diverso, desenvolver uma atitude de valorização e de respeito pela diversidade. É da formação desse leitor que estamos falando quando propomos atividades que abordam as práticas de linguagem associadas a vários campos de atuação, em especial o artístico-literário, descritos na BNCC. Pós-leitura, língua portuguesa. A autora utiliza provérbios que se relacionam com a história para fechar cada capítulo. Peça aos alunos que façam uma pesquisa dos provérbios que aparecem no livro para descobrir quais a autora modificou. Comente que o gênero provérbio tem como sua fonte a sabedoria popular. É um texto em geral curto e com estrutura binária. Peça que voltem aos textos e analisem o uso dos provérbios. Em seguida, solicite que sugiram um provérbio para o último capítulo do livro. Arte. Marina questiona, e como a gente sabe se o que a gente vê é mesmo o que todo mundo vê? Convide os alunos a fazerem um autorretrato olhando para a própria imagem refletida no espelho. Depois, cada aluno deve apresentar sua produção aos colegas, explicando como se vê. Eu espero que a experiência de leitura com os seus alunos seja tão rica e desafiadora quanto fuga. Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho!